Música Duramente, no preço de produtos que não importam suje, mas no principal produto, que é caju, que é base de estabilidade, quer econômica, quer social, que é impactado duramente e não na vingança de consequências em 10 anos. No ano de 2022, o caju foi o melhor ano de inibição. Não bate o cordo no que estava na produção. Mas também, pela primeira vez em um ano, ainda que nunca consegui exportar 50% quase de produção de caju. Essa situação foi criada para mais decisões econômicas que o governo tomou. Mas tem também a ver com mercados de caju que não reduzir drasticamente no mundo. Ásia, Índia e o Vietnã, e os principais países que estão transformando no coco bruto que não transportam lá. Quase um terço de essas fábricas fechadas. Não obstante, erra a parte de sua capacidade de transformação de caju, preços no mercado caçu. E razão e facilmente compreensível. Não fala com um mundo todo empatado. Não o caju é um produto de luxo, com mercados ricos, países ricos, sobre a Europa, Estados Unidos, está consumindo. No momento de dificuldade, e que produtos que estão começando a reduzir no consumo? Então, o consumo de caju no mundo desenvolvido rápido. Solução, a partir da unidade nacional, está passando para não aumentar a produção e não diversificar. Aumentar a produção em tudo o que está falando, cereais, legumes, etc., para a nova população de comer. Produzir também pis, não só o que está na alto mar, mas o que nós podemos fazer através de piscicultura, para dar ao país e à nova população produtos, proteínas que é preciso dela. Lançar a grande escala, pequenas, crias de galinha, de cabra, de carnel, para descer, no mesmo sentido, não só o rendimento, mas proteínas. E diversificar a economia. Não há de aprego que não ameaça com o caju, não pensa como a Guiné-Bissau tem, graças a Deus, grandes potencialidades. E um desce, de turismo. Há hoje, na todo o território do país, estão unidades instaladas, onde a gente se investe. Que unidades pode ser a alavanca de primeiro passo que não é dado, para não ter a capacidade de receber na terra turistas que não vêm de outra parte. E assim, nós não começamos a construir, inteligentemente, uma fileira, uma cadeia de valor econômico no país que não podia criar, não só postos de trabalho, riqueza, mas que não podia impactar tudo na economia. Na que diversificação agrícola, agrícola que não é falado, não deve de aposta de exportação de outros produtos que a caixa. Não tem potencialidades agrícolas, não tem tchongo, não tem outro produto, soma mango, soma legumes que não pode exportar na Portugal, que pode ser uma porta de entrada na Europa, para não fazer soma que outros países de sua região estão fazendo. Esse, para nós, é grande desafio em termos econômicos e sociais, como nós estamos. Vamos lá.